Messi careca é o novo reforço do Guarani. Bem-vindo, Messi careca. Não é meme não, foi dessa forma sensacional que o Guarani anunciou a contratação do Meia Regis. Aquele com passagens pelo Bahia, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro. Nessa época ainda tinha cabelo. Chega no bugre pra disputa da Série B. Eu sempre soube que o Messi careca era real.